Acabámos de assinar o Programa Quadro no Domínio da Defesa, um novo programa que vem renovar uma cooperação antiga e muito frutuosa que temos entre Angola e Portugal neste domínio. O Programa Quadro que acabámos de assinar é um programa que renova os projetos e a cooperação existente, mas reforça essa cooperação, designadamente procurando ampliar o nível de ambição em termos do nível político e estratégico, se quisermos assim, do diálogo que poderemos ter a esse nível, a propósito de um conjunto de temas de interesse comum, designadamente no âmbito da ciberdefesa, da cartografia, da hidrografia, daquilo que são também as preocupações comuns no âmbito da segurança marítima, no âmbito da agenda Mulheres Paz e Segurança, enfim, uma variedade de áreas, de temas relacionados também com o confronto das ameaças decorrentes, de catástrofes naturais, das alterações climáticas, que vai permitir desenvolver a cooperação que temos nos dois países na área da defesa, também neste outro plano do diálogo político e estratégico. Assinámos também hoje um protocolo entre os diretores dos institutos da defesa nacional de Portugal e de Angola, um protocolo que também este vem sedimentar e consolidar uma colaboração já existente entre os dois institutos, no plano da investigação, da formação, da disseminação e da cooperação que já vem sendo desenvolvida e que muito tem enriquecido ambos os institutos. E, finalmente, um protocolo que consagra uma colaboração mais específica entre as direções de política dos dois ministérios, no âmbito de estágios que podem vir a ser realizados em ambos os casos, em ambos os países. Obrigado. 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 Obrigado.